Se você está procurando uma câmera de segurança boa e barata e ainda levar uma câmera com duas lentes, ou seja, duas câmeras pelo preço de uma, com um valor médio de R$150 a R$180, que você pode pagar até menos do que isso pegando uma promoção ou um cupom de desconto, uma câmera totalmente à prova de água e ainda com 3 megapixels de resolução, que você vai se surpreender com a qualidade da imagem dela, quando eu colocar a imagem na tela, tanto de dia quanto de noite. Então neste vídeo eu vou estar apresentando a vocês a câmera Coibeu modelo A28B, a câmera de duas lentes modelo mini dome. Esta daqui é a câmera com o maior custo-benefício, atualmente sendo um modelo externo com duas lentes. Vou estar mostrando a vocês tudo o que vem na caixa da câmera, vamos fazer a instalação do aplicativo no celular passo a passo e também mostrar a imagem tanto durante o dia quanto durante a noite para você ver se vale ou não a pena o seu dinheiro investido e também dar a minha conclusão o que eu achei da câmera. Só um recado antes da gente começar, o link vai estar separado na descrição deste modelo de câmera e também no comentário fixado. Deixe o seu like e vamos lá! Abrindo a caixa da câmera você pode já ver que tem um manualzinho. No manual tem algumas configurações básicas, tem como você baixar o aplicativo, configuração como que você conecta a sua câmera via Bluetooth, e algumas dúvidas gerais, como a câmera suporta apenas a internet de 2.4 GHz, não suporta 5G, e também falando sobre o armazenamento da câmera que ela suporta 128 GB no seu cartão de memória. Este foi o manual, já que temos a caixa de alimentação da câmera, e vocês já podem ver que este fio é bem curto, dá no máximo 10 cm cada um, 10 cm de um lado, 10 cm do outro lado. Lembrando que esta fonte de alimentação não pode ficar na chuva, tá pessoal? Muita gente deixa na chuva e acaba estragando. Mesmo algumas pessoas que deixam esta parte aqui para baixo, não vai entrar água de nenhum lado, mas aqui embaixo ela tem um furinho e eu não recomendo que você deixe isso daqui na chuva. É melhor você comprar uma caixa de passagem. Aqui temos a vedação, para você vedar esta parte aqui da câmera, onde vai o cabo de Ethernet, você faz a vedação, coloca a borrachinha de vedação para esta parte não ficar na chuva, ok? Não pode ficar na chuva também este fio, tem que colocar na caixa de passagem. E aqui vem com as buchas e os parafusos para você instalar a sua câmera. Agora temos a nossa câmera aqui em mão, vocês já podem ver as duas lentes, vou tirar o plastiquinho da câmera, tem o plástico em cima e também o plástico embaixo. Nesta parte de cima tem dois LEDs e também duas lentes de infravermelho, um de cada lado. Já na câmera de baixo são quatro LEDs, dois de cada lado e quatro infravermelhos, são um pouco mais amarelo, os dois do meio aqui e os dois do meio e do lado de lá são os infravermelhos. Lembrando que a imagem das duas lentes são de 3 megapixels, alguns modelos são de quatro, depende aí de qual fabricante você compra, e a imagem em grande-angular em 1080p. Nesta parte de baixo aqui onde vocês estão vendo tem um frisado, tem uma borrachinha de vedação, esta borracha de vedação. Aqui dentro vai o cartão de memória, vocês podem ver aqui o cartão de memória. Tome muito cuidado quando você comprar uma câmera dessa, quando você for instalar o cartão de memória, porque tem uma partezinha aqui, que vocês podem ver, essa parte aqui debaixo do cartão de memória, o seu cartão pode cair lá dentro, tá? Preste muita atenção na hora de colocar o seu cartão. Já aconteceu isso comigo, de cair um cartão dentro da câmera. E ao lado do cartão de memória tem um botão de reset. Este botão é para você resetar a câmera aos padrões de fábrica. Esta borracha de vedação é para proteger contra a chuva. Já na parte de trás da câmera tem o alto-falante, pessoal. Vocês podem ver o alto-falante da câmera para você falar no aplicativo e a sua voz vai estar saindo aqui neste alto-falante. Ainda na frente da câmera tem este furinho aqui, é onde é o microfone da sua câmera para ela captar o áudio do ambiente e você conseguir ouvir pelo aplicativo. Duas antenas para captar melhor o Wi-Fi. E a parte da instalação da sua câmera você pode instalar tanto no teto quanto aqui na parede, ok? Você escolhe como é melhor para você. Se você preferir colocar no teto, tem quatro furos na parte de cima e se for na parede, quatro furos na parte de trás da sua câmera. E aqui mais uns 15 centímetros de cabo. Então emendando os dois cabos da câmera, vai dar uns 30 centímetros aí no máximo os dois cabos. Tanto este cabo aqui, como o fio de alimentação com mais 10 centímetros de cada lado, ok? Lembre-se que quando você for instalar a sua câmera, mesmo se você não for usar o cabo de internet diretamente na sua câmera, coloque a vedação. E aqui temos o fio de alimentação da câmera. E agora eu vou estar ligando a câmera de duas lentes e vamos partir para a configuração do aplicativo XC. Aqui eu já tenho um aplicativo instalado, que é o aplicativo XC, que você consegue ver ali no manual. E você já pode ver que eu utilizo aqui uma câmera desta já no fundo da minha casa. E quando você entrar pela primeira vez ali no aplicativo, vai pedir o cadastro básico, de você colocar o seu e-mail ou número de telefone, confirmar, e você vai estar chegando nesta parte que eu já estou. Quando você ligar a sua câmera pela primeira vez, ela vai girar para um lado e para o outro, conforme vocês estão vendo aqui no vídeo. Vai falar algumas coisas. E depois que ela terminar de fazer isso daqui, a gente parte para a configuração no celular. A câmera já parou de fazer o barulho e a gente vai aqui no aplicativo. Vou colocar a imagem aqui na tela para vocês. Vou apertar neste botão mais aqui em cima e adicionar um novo dispositivo. Caso você não tenha nenhuma câmera ainda instalada no seu aplicativo, vai ter um botão azul no meio da sua tela que vai estar escrito a mesma coisa. Adicionar um novo dispositivo. Já reconheceu a nossa câmera aqui no aplicativo, porém, pessoal, não vou estar conectando desta forma aqui, porque eu sei que muita gente dá erro neste modelo de conexão. Vou apertar aqui em cancelar. Eu mesmo vou procurar pela câmera. Vou apertar aqui, câmera Wi-Fi. Vou apertar o próximo. Aqui está perguntando se a nossa câmera fez algum barulho. Então a câmera rodou para um lado e fez barulho. Aperta em próximo novamente. E como vocês podem ver nesta parte, o próprio aplicativo está dizendo que não funciona na rede 2.4 GHz. Funciona apenas na rede 5 GHz. Caso você não tenha as duas bandas de internet na sua casa, é a mesma internet, ok? Porém, são duas bandas separadas, a 2.4 GHz e a 5 GHz. Você vai ter que ligar na operadora da sua internet e falar para eles fazerem a divisão de banda no seu roteador para você ter as duas redes separadas. Aqui em casa eu tenho as duas redes. Então eu já estou conectado na Rodrigo. Digitei a minha senha. Aperto em OK. E agora, dê um QR Code para a gente mostrar para a câmera, ok? A gente tem que mostrar esse QR Code de 25 a 35 centímetros de distância. E você tem 161 segundos para você fazer isso. Vou estar mostrando para a lente de cima aqui, ó. Coloco perto e vou distanciando até a câmera reconhecer esse QR Code. Aí, ó. Ela já reconheceu. Está um pouquinho longe. A minha mão tinha até sumido aí da câmera para vocês. Conectado ao roteador com sucesso. A câmera foi conectada no nosso Wi-Fi da casa. Apenas mostrando o QR Code para a câmera. E aqui, vamos dar um nome para a nossa câmera. Vou colocar aqui, ó. Câmera. Frente. Aperto em Concluído. Está falando que não tem nenhum cartão de memória inserido na câmera. Eu não coloquei nenhum cartão mesmo na câmera. Vou apertar em OK. E a nossa câmera já foi configurada. Já consigo ver a imagem dela. Aperto no Play. E já estamos vendo a imagem da câmera. Como vocês já podem ver aí na tela. Vou colocar aqui no vídeo para vocês verem o meu rosto na câmera. Tanto na lente de cima. Esta é a lente de cima. E agora, a lente de baixo para você ver o meu rosto. É claro que não está na qualidade máxima dela, porque eu estou contra a luz. A câmera de cima está muito melhor a qualidade, porque eu estou contra a luz. Mas vocês vão ver a qualidade no decorrer deste vídeo. Tanto de dia, quanto de noite. E agora, pessoal. Vou estar ativando aqui para vocês darem uma olhada o rastreamento de movimento desta câmera. É claro que vai rastrear para seguir a pessoa. É apenas a parte de baixo. A parte de cima é fixa. Vou apertar em Rastreamento de Movimento. Nesta parte de sensibilidade, vou colocar médio para não rastrear qualquer coisa. No ponto da Emo, que é este hora da Emo aqui, vou colocar 5 segundos, que é o volte ao ponto. Quando ela seguir uma pessoa, ela vai voltar ao ponto que você definiu. Vou apertar em Tempo Real novamente. Aperto em PTZ. Defino um lugar que eu quero que a câmera fique fixa. Vou colocar aqui, aparecendo o microfone. E o meu rosto, aparecendo a câmera também de gravação. Deixei nesse local. Agora, volto lá no rastreamento de movimento novamente. E aperto aqui, definir como ponto da Emo. Que é o ponto fixo aí, salvo, que você vai deixar. Como um portão aí da sua casa, por exemplo, ok? Vou clicar em Rastreamento de Movimento. Ativar. E ela vai seguir o meu rosto. Podem ver que ela está seguindo o meu rosto. A câmera vai seguir para qualquer lado que eu for. Porém, se eu ficar parado ou sair da frente da câmera, em 5 segundos ela vai voltar para o ponto fixo. Então, vou sair da frente da câmera. E em 5 segundos ela vai retornar àquele local que a gente deixou salvo. Saí da frente da câmera. E ela retornou ao local que a gente deixou salvo. E agora começou a seguir a gente novamente, porque eu voltei para cá. Vou estar desligando o rastreamento de movimento. E agora eu vou dar um teste bem simples aqui para vocês. Porque vai ter microfonia. Tanto do microfone e também do seu alto-falante. Para vocês terem uma ideia aí, como que funciona. Porém, vai dar microfonia, tá pessoal? Vai repetir várias vezes e vai começar a chear. Vou apertar aqui, ó, neste microfone. E aperto aqui, ó, pressionar para falar. Vou falar um segundo só para vocês ouvirem como que é a qualidade aí do áudio da câmera. Alô? Alô? Como vocês podem ver, deu microfonia ali. Começou a chear o barulho da mensagem do celular. E agora vou colocar aqui, ó, no alto-falante e deixar ligado. Vai estar ouvindo... Ó, deu microfonia o som da minha voz no celular. Eu consigo ouvir o áudio do ambiente no celular, como vocês podem ver, ó. Porém, dá microfonia, ok? Agora vamos testar a qualidade da câmera, tanto durante o dia, quanto durante a noite. E vou estar colocando para vocês a imagem dela na tela para vocês. E você vai se surpreender na qualidade desta câmera. Esta é a qualidade da câmera durante o dia. Eu fiz uma gambiarra para colocar ela aí, no alto. E aqui, ó, eu estava a 3 metros. Agora passei para 5 metros de distância da câmera. Como vocês já podem perceber, a lente de cima fica muito apontada para baixo. Então você teria que colocá-la um pouquinho mais alto para aparecer uma pessoa mais distante. Aqui eu estou a 8 metros de distância da câmera. E esta é a qualidade. Uma coisa que tem que destacar é que não tem como você separar as duas imagens uma da outra. Você teria que cortar por um aplicativo, por exemplo. Aqui é a qualidade da câmera durante a noite, a 3 metros de distância da câmera. Vou passar para 5 metros de distância. 5 metros de distância. Consegue ver a pessoa perfeitamente durante a noite. Tive que abaixar ali para aparecer meu rosto durante a noite. a 5 metros e agora vou passar para 8 metros de distância durante a noite. Vou estar passando na frente da câmera para vocês verem a qualidade. Andando. Andando na frente da câmera. E também quero mostrar para vocês ela com os LEDs ligados durante a noite. Aqui estava bem de noite. Só estavam os LEDs ligados apenas da câmera. Não tinha nenhuma luz ligada ali no ambiente. E esta foi a qualidade. Porém, vocês podem ver que é melhor você deixar com infravermelho do que deixar com o LED ligado. Eu que sou uma pessoa mais escura ali chegando no final. Já não tem como ver mais nada ali de mim. Só vejo apenas as roupas da pessoa nos LEDs. Vou estar respondendo algumas dúvidas que eu já sei que o pessoal deixa aqui nos comentários do vídeo. Algumas pessoas deixam nos comentários se a câmera pode ser compartilhada com vários celulares. Sim pessoal, você vai cadastrar sua câmera em um celular. E pode compartilhar aí até com 10 celulares diferentes. Porém, as outras pessoas não conseguem ter acesso totalmente à câmera. Só se você dar acesso lá no aplicativo. Aí sim ela pode ter o controle total da câmera, ok? Outra dúvida que muita gente tem. É porque a câmera não funciona na rede 5G. Funciona apenas na 2.4 GHz. Pessoal, eles não colocam a sua câmera na 5G. Porque qualquer coisa vai dar interferência aí entre a sua câmera e o aplicativo. A rede 5G são muitos aparelhos conectados. Como o celular, por exemplo. E pode interferir na conexão da sua câmera. Por isso que eles colocam a rede 2.4 GHz. Que é uma rede com menos interferência. Outra dúvida muito comum. É se você pode instalar essa câmera em um lugar que não tenha Wi-Fi. E pessoal, vou tentar explicar para vocês. Você pode instalar essa câmera sim. Em um lugar que não tenha Wi-Fi. Porém, você vai ficar refém do cartão da sua câmera. Do cartão de memória, ok? Se alguém pegar a sua câmera. Ou levar apenas o cartão de memória. Você não tem acesso mais a essas imagens. E para você retirar as imagens do cartão de memória. Você vai se conectar na rede da câmera. A câmera tem uma rede chamada AP. Porém, essa rede AP funciona você estando a uns 15 metros de distância da câmera. Não funciona de longe. Igual quando ela está conectada no Wi-Fi. Se chegou na rede AP da câmera. Você consegue ter acesso às imagens do cartão de memória. Ou você pode vir pessoalmente e retirar o cartão de memória. E vamos às minhas considerações finais sobre essa câmera. Se você for comprar duas câmeras para instalar aí na sua casa. Para ficar no mesmo ambiente. Lembrando que tem que ser no mesmo ambiente. Este modelo aqui com certeza vai ser o melhor modelo com custo-benefício. Porque vai ser duas câmeras em um. Você vai estar gastando apenas uma vez. Levando duas câmeras. Vai estar gastando uma vez para fazer a instalação da câmera também. Não precisa pagar para instalar duas câmeras, por exemplo. E também vai gastar menos aí com a fiação. Caso você passar um cabo ali de energia. Até a sua câmera vai ser apenas um cabo, ok? Se for duas câmeras tem que passar dois cabos ali de energia até a sua câmera. Com certeza isso daí vai sair muito mais caro. Lembrando que este modelo aqui de cima é fixo. Você tem que instalar ela diretamente já para o local. Ela fica sempre filmando. E o outro modelo você vai girar para onde você quiser. Eu já falei o preço médio dessa câmera. É de R$150 a R$180. Você pode pagar até menos do que isso. Se você pegar uma promoção. Como eu peguei essa daqui na Amazon Prime. Eu paguei R$130 nessa câmera. O preço de uma câmera comum. Aí uma mini dome comum. Como eu vou colocar essa na tela. Deu apenas uma lente. Ou se você conseguir pegar ela com cupom de desconto no Mercado Livre. Aí você vai ter que procurar as promoções. Mas com certeza ela vale cada centavo. Eu vou estar deixando o link na descrição. Tanto da Amazon. Tanto do Mercado Livre. Para você ver qual que está com o melhor custo-benefício. Você pode também importar esta câmera do AliExpress também. Mas agora com essa taxa. Às vezes você pode encontrar ela com um valor até mais salgado do que ela aqui no Brasil. Então na minha opinião. Vale sim a pena comprar esta câmera. Da Coibel. Modelo duas lentes. A28B. E se você estiver montando um sistema de segurança na sua casa. E está com dúvida de qual câmera escolher. Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo também. Modelos de câmeras externas. Todas testadas aqui pelo nosso canal. Os links vai estar na descrição. E também nos comentários fixados. E se você está em busca de uma profissão. Que paga acima de R$3.000 por mês. Sendo um instalador de câmera CFTV. Vai ter aqui na descrição. O link do curso. Que vai te levar do zero. Até você ser um instalador profissional de câmera CFTV. Se esse vídeo te ajudou. Não esqueça de deixar o seu like. E também se inscrever aqui no nosso canal. Para não perder os próximos vídeos. Pela sua atenção. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.